Salve galera, quem tá falando é o Kaique, beijo no canal de Avakin Life E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês alguns cabelos dos mais raros do jogo Que voltaram aqui dentro do Avakin Life e você não percebeu, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu vou ensinar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo De itens raros aqui que eu faço pra vocês, tá bom? Então, eu tô aqui nessa conta aqui, gente, porque eu tava trabalhando nela, né? E também porque eu não consigo mostrar os cabelos que já saíram da loja pela minha conta oficial Porque eu tenho eles e daí eu não sei qual que tá na loja e qual que não tá, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês alguns cabelos que voltaram aqui e você não percebeu, tá bom, gente? E olha só o tanto de cabelo que voltou aqui dentro do Avakin e vocês não perceberam, gente O cabelo da Melanie, gente, o cabelo da Alerquina, gente Inclusive eu tô botando esse cabelo aqui da Melanie na construção, né, garotos e garotas, tudo bom? Então, olha, gente, nem precisa ir assistir um anúncio aqui tudo, né, gente? Esse cabelo da Melanie, pra quem não sabe, é dos meus preferidos aqui dentro do Avakin Life E olha só o tanto de cabelo que voltou pro Avakin Life A gente tem o cabelo da Alerquina que muitos de vocês querem muito, gente O cabelo da Alerquina, olha que lindo, gente E olha também o cabelo da Alerquina que combina com quem usa Avatar Morena, né, gente? Olha só que fofinho esse cabelo da Alerquina Eu achei ele muito lindo, gente Olha esse cabelo, gente, ele é um pouquinho estranho Mas ele é, não sei, velho, ele é bonitinho Mas bora ver esse daqui, o Andock, gente Esse cabelo é muito feio Outro cabelo da Alerquina, gente, olha só Tem três cabelos da Alerquina, né, galera? Tem esse cabelinho aqui, gente, que é o Bob Que é tipo um cabelinho de, não sei, gente, de gatinha Eu achei ele muito fofinho, gente Então, esses são os cabelos que voltaram aqui dentro do Avike Life E que muitos de vocês não perceberam Se você percebeu que eles voltaram Deixa aí nos comentários, tá bom? E eu tô falando meio assim, gente A minha voz tá um pouco estranha porque eu tô doente, tá bom? Mas eu não deixo vocês sem vídeo, tá? Então, é isso, galera Tchau, tchau, tchau